Olá você que está ligado no canal Monarquia Livre, dia 6 de janeiro nós teremos a aclamação a Família Imperial Brasileira, vai ser lá na sede do movimento monárquico na Pró-Monarquia Casa Imperial do Brasil, rua Itápolis 873, Pacaembu, São Paulo. Você está convidado para ir conhecer a Família Imperial e aclamarmos a volta da monarquia no Brasil. Contamos com a sua participação, compartilhe esse vídeo e vamos juntos lutar por um Brasil melhor.